Olhem só pessoal, que coisa linda a florada desta árvore aqui no início da primavera, aqui no centro de Rolândia. E ali as filas da Caixa Econômica, por conta desse auxílio emergencial do governo federal. Nesta quarta-feira, calor insuportável de mais de 30 graus. Estamos aqui no centro de Rolândia, dando uma panorâmica para vocês. Esse daqui é um pé de IP amarelo. Só pode ser amarelo, Farina. Outra cor é que não vai ser. Mais um IP amarelo aqui, em frente à igreja IPI. Outra cor é que não vai ser. Outra cor é que não vai ser. Outra cor é que não vai ser. Primavera em Rolândia 2020. 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 Rolândia 2020.